Pessoal, vamos falar sobre a doença da urina preta que apareceu lá no Amazonas. Será que isso é grave mesmo? Será que a gente está correndo risco de uma nova epidemia por aí? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por capivara rapaz, bato em comunistas com o meu pedaço de pau. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, pois bem, aconteceram 18 casos de uma doença misteriosa lá no Amazonas, inclusive uma suspeita de morte, que é chamada doença da urina preta, que na verdade é uma doença pouco conhecida, o nome técnico dela é doença de Ralph, mas é uma doença bem pouco conhecida e está associada a consumo de peixe com algum tipo de problema. Isso é uma coisa que é realmente bastante preocupante e tem uma visão libertária engraçada nisso daí. Mas a questão toda é a seguinte, não é só essa doença não, tá? Existe um grupo de doenças que, veja, se aquela comida, aquela carne, aquela maionese, aquela coisa está claramente estragada, isso não é um problema. As pessoas percebem que está estragada e não comem. Mas existe algum nível de contaminação, algum tipo de toxina, algumas coisas em vários alimentos que tem exatamente esse condão. Você não percebe que ele está estragado, que ele está ruim, que ele passou da data de validade ou que tem algum problema de conservação. Você come aquilo e, no entanto, você está sendo contaminado e é uma doença bastante grave. Como eu falei, uma pessoa chegou a morrer, outras estão internadas, tem 18 pessoas internadas ainda. Os sintomas começam a acontecer entre 2 e 24 horas após você ingerir o alimento contaminado e, tipicamente, é peixe no caso dessa doença. Estou falando que existem várias doenças assim. Tem doenças que é na maionese, salmonela, não sei o que lá, mas aqui no caso, em alimento enlatado, neste caso específico da doença de Ralph, é peixe. É comer peixe com essa suposta contaminação, que ninguém sabe o que é exatamente, tá? Esse é o grande detalhe. Ninguém identificou ainda se isso é uma toxina, se é um verme, se é um vírus, enfim, o que é que contamina esses peixes, né? Mas, bem, então, entre 2 e 24 horas após comer o alimento, comer o peixe, você começa a ter febre, náusea, vômito, falta de ar, diarreia, dores musculares e dormência no corpo, né? E o problema é que esse negócio ataca os rins, então você tem insuficiência renal também e a urina acaba saindo bem escura. Isso é o problema. Daí o nome, urina preta, urina negra, que justamente é o problema disso daí, é um dos sintomas característicos desse tipo de coisa. É importante procurar imediatamente o atendimento médico, coisa e tal. Como eu falei, ela é grave, mas, assim, não é tão grave assim, né? Das 18 pessoas, por enquanto, só uma faleceu. Em casos mais graves, pode ser necessário internamento e hemodiálise, né? O seu rim foi pro saco. Enfim, é uma doença meio assustadora, justamente por conta disso que eu falei. O peixe não dava indicação de estar estragado. O pessoal comeu, foi um, aqui, quanto caso aqui, que foi um cozido de pirarucu. Não foi só um peixe, tá? Foram vários peixes, vários cozidos em vários lugares que deram problema. Mas, segundo o pessoal, assim, não dava uma indicação de ter nada estragado ou nada passado da validade. O peixe estava normal. E, no entanto, deu essa doença. Isso está causando um problema muito sério lá no Amazonas. Porque você sabe, por lá, o peixe de água doce, os peixes da região, são uma fonte importante de alimento. Muita gente come, o peixe é a principal proteína que o pessoal come por lá. E está todo mundo com medo de comer peixe nesse momento, porque, como eu falei pra vocês, você tem esse problema. Por mais que o peixe pareça estar bom, pareça estar saudável, não tenha nenhuma indicação de que ele esteja estragado, tenha passado do tempo, coisa e tal, você pode ter esse problema. O fato é, bom, como eu falei, havia esse caso aqui, depois a gente ficou sabendo que teve mais casos, ou seja, são 44 casos no estado em total, 34 em Itacoatiara, 4 em Silves, 2 em Manaus, 2 em Paritins, enfim. Em vários locais do estado aconteceu esse tipo de coisa. O que pode trazer uma preocupação grande, porque, imagina, como eu falei, não se sabe exatamente, essa doença foi identificada originalmente na Alemanha, essa doença de Ralf, e peixe de água doce, tipicamente, nos peixes de um lago lá. E o que acontece é, não se sabe exatamente o que causa essa doença, ou seja, se é uma contaminação, enfim, que tipo de toxina que gera isso. Qual que é a preocupação aqui, se isso não está sendo gerado por uma contaminação entre os peixes, né, ou seja, os peixes estão pegando essa toxina, estão se alimentando dessa toxina, ou estão sendo contaminados por um vírus que produz essa toxina, e quando as pessoas comem o peixe, isso gera esse tipo de problema, né. E, de novo, como eu falei, a região ali de Manaus, a região do Amazonas como um todo, o consumo de peixe é muito grande por ali. Então, isso é uma coisa complicada. O pessoal está, realmente, preocupado de ficar comendo peixe, evitando comer peixe, e, com isso, ficando sem a principal forma de proteína que eles costumam consumir por lá, né. Lógico, eles estão fazendo uma investigação epidemiológica do surto, porque, como eu falei, não é uma epidemia entre humanos, isso não é uma doença transmissível, ninguém pega isso de outra pessoa, mas pode ser uma doença entre os peixes. Os peixes estão sendo contaminados por esse problema e gerando esse tipo de coisa, né. Como eles falaram aqui, o peixe tinha bom aspecto, fresco e tinha boa procedência. Então, e não foi só o pirarucu que deu problema, também tambaqui, pacu e pirapitinga, né. Se você mora na região, realmente, deixar de comer peixe por alguns dias pode ser uma coisa razoável, mas, como eu disse de novo, é complicado saber esse tipo de coisa, porque, realmente, ficar sem peixe também, você vai acabar ficando sem, muitas vezes, né, muita gente que mora no Amazonas acaba ficando sem a proteína mais tranquila de arrumar, né. Aqui no sudeste, aqui no sul, por enquanto, não há nenhum relato, não tem nada desse tipo, então, é difícil imaginar se isso aí, mesmo que seja uma contaminação entre os peixes, provavelmente, isso está acontecendo naquela bacia ali do Amazonas, não se reflete necessariamente aqui pelo sul, mas, se você quer ser extra cuidadoso, talvez seja melhor deixar de comer peixe por algum tempo. Eu gosto de viver perigosamente e gosto de peixe, então eu vou continuar comendo, acho pouco provável que isso chegue aqui no Rio de Janeiro, né. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação grande esse tipo de coisa. Vamos ver se o pessoal identifica esse tipo de solução, né. Bom, a visão libertária que tem desse troço é uma visão libertária bastante interessante que até muitos estados estão adotando, que é esse negócio de data de validade de produto, é uma idiotice, isso não faz sentido nenhum. Na Alemanha, eles revogaram esse troço lá, agora é proibido você colocar a data de validade nos produtos. Por que isso? Porque a data de validade gera muito desperdício. A maior parte das vezes, a maior parte das situações, você consegue saber se um produto estragou, pelo cheiro, pela forma dele, pelo jeito dele, você sabe que ele estragou, então você vai jogar fora, não tem jeito, tá estragado. Você botar a validade, o que acontece? As pessoas jogam fora coisas que ainda estão boas. Mas o pior de tudo é que essa validade é um negócio totalmente aleatório. Não existe uma ciência por trás disso daí. Eles botam a data de validade X, mas aquele negócio pode estragar depois, mas pior, pode estragar antes. Esse tipo de coisa é um caso. Esses peixes são frescos. Não eram peixes antigos, não é necessariamente falta de armazenamento, problema de armazenamento, tanto que deu em vários peixes, em vários locais. Se fosse um problema de falta de armazenamento, provavelmente seria um mercado que estava com problema, um mercado que deixou o freezer desligado, ou coisa do gênero. Não foi isso que aconteceu. Foram em várias cidades do Amazonas. Então, você tem esse negócio. Você pode se contaminar mesmo comendo um produto dentro da validade dele. Então, no final das contas, a data da validade não impede o risco e, ao mesmo tempo, ela acaba gerando problemas de desperdício de comida. As pessoas jogam fora coisas que ainda estão boas para consumo. Então, já tem vários estados fazendo isso. Alemanha, por exemplo, tirando essa data de validade. A minha visão, eu acho que é o ideal, é deixar isso conforme o gosto de produtor e consumidor. Se o produtor e o consumidor quiser usar esse tipo de coisa, usa. Se não quiser, não usa. O consumidor, na hora de comprar alguma coisa, se ele prefere comprar produtos que tenham a data de validade, ele compra de produtores que coloquem a data de validade no produto. É direito dele. Se o produtor quiser ou não quiser colocar, é direito dele também. Vai depender do público dele o que acham melhor no final das contas. O importante, nesse caso, é justamente você ter a garantia de que essa data não quer dizer tanta coisa assim. O pessoal fala como se fosse uma coisa definitiva. E não é. Passada a data de validade, o produto pode continuar bom. Ou como ele pode também ficar estragado antes da data de validade. No final das contas, não faz diferença a data. Você tem que ficar sempre de olho em eventual contaminação, em eventual degradação do produto. E, infelizmente, existe um risco subjacente, como a gente viu aqui, de doenças que, mesmo que o produto esteja na validade, tudo certinho, tudo bonitinho, coisa e tal, ainda assim, você pode se contaminar. Viver é um negócio meio perigoso mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.